O galo Maluf, boa tarde O que significa esse título da Libertadores pro Atlético Pra vocês aqui, a Comissão Técnica Esse trabalho que já vem sendo desenvolvido Há cerca de 3 anos A gente volta o filme um pouco Lá atrás Os tombos que nós levamos As críticas, muitas das vezes merecidas Que nós tivemos De montar um elenco Que não é fácil E desde o ano passado O Atlético O Atlético vem bem Saiu aí vice-campeão brasileiro Conquistou a vaga Pra Copa Libertadores Uma competição Das mais difíceis do mundo Planejamos Com um elenco forte Comissão Técnica forte E conseguimos esse título É o maior título da história do Atlético O torcedor merece Por tudo que fez Por tudo que apoiou De ter um título Com uma representatividade Tão grande como essa Dar ao Atlético O direito de jogar A Copa Libertadores A Copa Libertadores de ano que vem De disputar uma recopa Internacional E de jogar o Mundial E de jogar o Mundial em Marrocos Coisa que há um ano atrás Era difícil da gente imaginar E que hoje E que hoje o Atlético é um time do mundo É um time conhecido no mundo inteiro Todo mundo fala do Atlético que vai estar jogando o Mundial de Clubes E acho que isso vem Negociação com o Bernardo Eu gostaria de falar mais da conquista do título Negociação com o Bernardo É especulação em cima de especulação E nós temos todos os dias De estar desmentindo E aí vem um jornal da França E que dá todos os detalhes da negociação E que o Bernardo ia apresentar hoje E o Bernardo está aí treinando Então eu acho que todas as vezes que a gente fala Não é o que o torcedor quer ouvir A hora que tiver E o presidente já deixou claro Que se vir uma proposta irrecusável O Bernardo vai ser vendido E vocês vão ser os primeiros a saber Essa especulação já vem de três meses O Bernardo é um jogador diferenciado Novo Revelação do Campeonato Brasileiro Seleção Brasileira E que é um jogador do Atlético Nós temos um segundo semestre Com Copa do Brasil Com Campeonato Brasileiro E vamos estar com a nossa equipe forte Maluf, o que é mais difícil? Montar uma equipe campeã das Américas Ou ser um torcedor Assistindo àquela final contra o Olímpio? O sentimento de diretor É o mesmo sentimento Daqueles 60 mil torcedores Que estavam na arquibancada Gritando, eu acredito? Eu acho que a dor de barriga é a mesma Mas a gente tinha confiança Porque O perfil de um time campeão Independente de ser o Atlético Qualquer time campeão A sorte está do lado dele O jogador dribla o goleiro E não faz o gol A bola bate na trave Mas a competência do seu time é muito grande O Atlético, na minha opinião Fez o melhor jogo da Copa Libertadores Com apoio da torcida Jogou com o objetivo de ganhar o jogo Do início ao fim do jogo Poucas vezes em decisões A gente vê isso E o Atlético jogando em cima Sabia que precisava ganhar E isso faz parte Eu queria deixar registrado aqui Que esse título do Atlético Ele é 100% do Atlético Nós fomos prejudicados pela arbitragem Em quase todos os jogos da Copa Libertadores Nós não tivemos apoio Da CBF quando nós precisamos Nós não tivemos O mínimo agrado Da confederação sul-americana E falo aqui de cadeira Todos tristes Para nos entregar a premiação Depois que nós ganhamos o jogo Então É um título que é da torcida E do Atlético Porque todo mundo Não estou dizendo a imprensa não Mas todas as pessoas envolvidas na conquista Torceram para tirar o Atlético Desde o início da competição Então é muito mérito Do presidente, da diretoria Dos jogadores, da comissão técnica E porque tinha um time muito bom Nós vimos Outros times brasileiros saírem E não tiveram Um pingo de vontade Para que nós fôssemos campeões Falo isso de cadeira Porque disputei diversas libertadoras E todas Ah, foi sorte A sorte acompanha o campeão E a competência também acompanha o campeão E o Atlético fez por merecer Maluf, como vai ser o planejamento do Atlético Até o final do ano? O primeiro também é uma prioridade do clube? Olha Nós chegamos em uma posição muito boa Jogamos Dois campeonatos E conquistamos dois campeonatos Nós temos mais três campeonatos para jogar Copa do Brasil Campeonato Brasileiro E Campeonato Mundial E o Atlético vai Com muita vontade para buscar outros títulos O momento do Atlético é bom O time é muito bom A torcida faz a parte dela E com certeza Nós vamos estar aí brigando No campeonato brasileiro E na Copa do Brasil E o Mundial está longe E não deixa de ser Uma das pretensões nossas Dessa conquista Maluf O título como esse da Libertadores Pode sinalizar que O elenco do Atlético é muito bom A gente sabe que é muito bom Mas para a diretoria Conversando com o Cuca Pode ser também que tenha Alguma carência Vocês veem isso E com relação a reforços A janela se encerrou Já está fechada Seria só no mercado interno Ou vocês enxergam alguma brecha Para trazer algum jogador de exterior Olha Primeiro Nós montamos um elenco Para ser campeão da Copa Libertadores E fomos Tivemos críticas Que o elenco não era bom Que os regras 3 não eram bons Que o Guilherme tinha de sair De ser vendido O Guilherme Recuperou o prestígio dele O torcedor passou a acreditar no Guilherme Foi decisivo Para nos levar Para a final O elenco é bom Prova que nós somos campeões Para o Mundial É dezembro Nós vamos ter tranquilidade Eu sei das pretensões do Cuca Vamos trabalhar internamente Vamos reunir com o presidente E se temos um elenco Que foi campeão Da Copa Libertadores Esse elenco está credenciado A jogar o Campeonato Brasileiro E a jogar a Copa do Brasil Cuca, Maluf Desde a conquista do título ontem E hoje a gente conversando com os torcedores Eles estão sentindo falta De uma festa popular Um desfile Alguma coisa Vai acontecer alguma coisa nesse sentido? O Atlético está pensando Alguma coisa para a torcida? Olha, isso é uma parte Da diretoria executiva Adriana O presidente E nós mostramos Para ele Conversando hoje Da importância desse título É o título Mais importante Da história do Atlético É o título Mais importante Para 98% Das pessoas Que trabalham aqui no futebol E que nós não podemos Deixar de passar em branco Nós temos de dar Para esse torcedor Esse sabor Da conquista da Copa Libertadores E o Atlético está programando isso sim O Maluf Permita-me insistir um pouquinho mais Nessa questão das contratações Mas um outro foco Essa dificuldade em trazer Em função do fechamento da janela Significa que o atleta também Vai dificultar a saída De alguns atletas? Olha A gente fala o seguinte Nós não podemos Viver com as especulações Nós não tivemos proposta Para a saída de jogador Dentro daquilo Que o presidente valoriza Cada jogador nosso De um valor que tenha Se for um valor irrecusável Não tem como fazer Você tem uma responsabilidade Com o clube Mas nós não tivemos Essa proposta O nome do Bernardo Foi muito especulado Mas vai continuar Esse elenco de jogadores E nós Com tranquilidade Muitas das vezes Fala-se assim A janela fechou Mas nós somos Do mercado do futebol Muitas das vezes Tem algum jogador Que o contrato dele Terminou Antes do fechamento Da janela E que ele está disponível Então isso não nos preocupa Eu acho Que nós demos Para o torcedor Uma prova E uma amostra Da capacidade Que nós temos De montar um elenco E que ele pode Continuar confiando Que o mesmo objetivo Que ele tem Da gente ter outras conquistas É a nossa E nós vamos estar atentos A isso Para reforçar Mas na hora certa E no momento oportuno Malufi Você falou das dificuldades De se ganhar uma Libertadores Também Por conta de questões De bastidores De arbitragem De confederação sul-americana O Atlético Já tem garantido A participação No ano que vem E provavelmente Em anos futuros O que o Atlético Pensa em fazer De repente Uma conversa Com a Comebol Algumas coisas Que podem melhorar Nessa relação Com brasileiros De repente Unir outros brasileiros Em uma conversa Com a Comebol Para os anos seguintes Já disputei Umas dez competições Internacionais A Comebol Não dá a mínima Para os clubes brasileiros Para a CBF E acho Que no momento oportuno Os clubes brasileiros Têm de se unir E fazer algumas reivindicações Para a Comebol Para a confederação sul-americana Teve a mudança De presidente Teve alguma mudança De mentalidade Mas Deixa a gente triste Você Nós sabíamos Que a final Seria no Minerão Quando nós Em dezembro Tivemos na confederação Sul-americana de futebol E aí você chega na final E nós tivemos Um jantar De confraternização Com a diretoria Do Olímpia E eu conversando Com um diretor Que eu não vou citar o nome E ele falou para mim Nunca existiu Um laudo De 40.900 pessoas Para o Defensor Del Chaco Não entendemos A posição Da Comebol E a Comebol Eu vi a carta Que ela mandou Para o presidente Da CBF Explicando Que ele tinha Um laudo De 40.900 E aí Nós brigamos Pelo nosso direito Igual de jogar Na independência Mas tínhamos certeza Que o Minerão É a casa do Atlético Um estádio Com 60 mil pessoas Numa decisão brilhante E o Atlético mostrou Que joga tão bem No Independência Como no Minerão Duas disputas De título Esse ano E ganhamos As duas No Minerão Maluf Pode-se dizer Pode-se dizer que Depois da conquista Da Libertadores O valor agregado Dos jogadores Do Atlético Aumentou bastante E claro Você considera O time do Atlético O time De maior valor Hoje na América do Sul Sem sombra Sem sombra Sem sombra de dúvida O Atlético Esse ano Colocou Cinco jogadores Na seleção brasileira Vai sair A seleção Da Copa Libertadores Vai ter Quatro ou cinco Jogadores Do Atlético E o que marca É a conquista Você Nós fizemos Um campeonato brasileiro Espetacular Ano passado E ficamos Em segundo lugar Ficou esquecido Infelizmente No futebol brasileiro O que marca É a conquista Do título E Essa conquista Do Atlético Põe o Atlético Em evidência No mundo inteiro E sem sombra De dúvidas Valoriza o elenco Do Atlético Muito Maluf Você deve ter visto Na internet O vídeo do Hever Num momento De descontração Falando alguma coisa Foi conversado Sobre isso Ali dentro Você tem alguma coisa Para falar sobre isso Você chegou a ver o vídeo Eu tenho Já participei De outras conquistas Em outros lugares E quando você vai Para uma festa íntima Você brinca Você fala o que quer O Hever Teve o azar grande De ir na casa De um amigo E que postou Na internet Um assunto Irrelevante Isso Eu já vi Diversas vezes Em diversos clubes Quando você Está entre você Na sua casa Na casa do amigo Você faz uma brincadeira O Hever É capitão do time O Hever É titular Da seleção brasileira Um jogador Que tem um futuro Brilhante E que isso É uma coisa Que ele escolheu O convidado errado Para estar naquele momento Nunca mais O que a gente espera Que a gente Seja respeitado E uma brincadeira No momento íntimo E que hoje Virou moda De colocar na internet Eu queria Só falar mais uma coisinha Nos deixa Triste De ver Presidente do Olímpia Que não teve Nenhuma postura Digna De um presidente De clube E para uma coletiva Antes do jogo De decisão E fazer o sinal Do quarto título Isso Mostra o quanto Ele é torcedor Eles tiveram Todas as garantias Em Belo Horizonte Como nós tivemos lá Agora Soltar foguetes Soltaram lá No jogo Contra a gente E a polícia Foi eficiente Como a nossa foi E aí Colocar isso Como o fim do mundo Que Belo Horizonte Não tem condição De sediar Uma Copa do Mundo Ele conhece pouco De Belo Horizonte Comparar Belo Horizonte Com a Assunção Em nível de estrutura De estádio De segurança De conforto Que a torcida dele Teve aqui Ele está Justificando Para o torcedor dele Por ele ter nos motivado Muito Com aquele número 4 Vai ficar Para o ano seguinte Galo 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 Obrigado.